Eu converso agora com o superintendente de operação da Saniago, Alexandre Gomes. Vamos conversar com ele, que traz esse alerta, atenção viu gente, cuidado, cuidado que as pessoas se aproveitam de todas as formas para aplicar golpes. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Agora explica para a gente, superintendente, como que a população pode identificar quem é o funcionário realmente e quem é o golpista? Porque a gente viu, pelo menos ali nas imagens, uniformizado, carro plotado, com a logo da empresa, eles estão aí fazendo do crime realmente um negócio. Bom, inicialmente, o que o cliente tem que observar? Bom, primeiramente, verificar se o funcionário porta o crachá, está com o uniforme oficial da Saniago e ele também está andando no carro com a logomarca da companhia. Outra coisa é o seguinte, que a maioria dos serviços que a gente faz é no hidrômetro, ali na parte externa da casa do cliente. Com raras exceções, com exceção de dois serviços apenas que a gente adentra, um imóvel para verificar a qualidade da água aí quando tem fonte alternativa ou quando há uma suspeita de irregularidade. Tirando esses dois serviços, todos os outros serviços são feitos na parte externa da residência. E mesmo com a parte adentrar na residência do cliente, nosso funcionário solicita autorização, ele não entra sem autorização. Então, são todos esses detalhes que têm que ser observados. E qualquer suspeita, não deixe o funcionário entrar e entre em contato em qualquer dos telefones que a Saniago tem para atender o cliente. Aparece aí no vídeo para vocês. Como que são esses relatos dos clientes que acabam caindo num golpe do falso funcionário? O que que eles falam? Que esse falso funcionário chega dizendo que precisa fazer um serviço dentro da residência na hora que o cliente abre a porta aí, ele acaba roubando? Seria dessa forma? Sim. Não. O que que acontece? Quando ele chega, primeiro porque ele não sabe explicar direito qual serviço que deve ser feito na casa, né? E quando o nosso funcionário chega, então uma das diferenças é que o nosso funcionário ele chega, ele tem uma ordem de serviço, ele explica o que que vai ser feito, ele adentra com o objetivo certo e imediatamente depois se retira. Então, assim, essas pessoas que chegam, provavelmente em algum dos detalhes ele vai pecar. Então, ele vai, ele vai, ele não vai se fazer direito. E o objetivo dessas pessoas é adentrar dentro da casa da pessoa, verificar o que ela tem, com o objetivo depois talvez de retornar e, sei lá, realizar algum ato ilegal, né? Pois é, eles são perigosíssimos, né? Porque tem uns, como a gente falou, que vai inclusive uniformizados, né, superintendente? Eles dão um jeito de copiar o uniforme ou conseguir de alguma forma. Vocês sabem dizer se tem casos aí de ex-funcionários ou alguém que facilite essa venda de uniformes ou não? Realmente eles fazem uma cópia, às vezes, do uniforme da empresa. Sim, eles fazem uma cópia, né, do uniforme, né? Então, esse é o objetivo deles. Então, qualquer detalhe que for percebido, diferente, né, não deixa adentrar a sua residência e entre em contato com a saneada. E a gente vai saber informar se realmente houve uma ordem de serviço para aquele endereço. E às vezes pedir um nome. Às vezes pedir um nome também, né? A figura do nosso cliente em primeiro lugar. Tá certo, superintendente. Obrigada, viu, pelas suas informações aí, pela sua explicação. E às vezes pedir um nome também desse, né, falso funcionário, ligá-lo na empresa e saber se ele está registrado ou não. Obrigada mais uma vez, viu, pelas explicações. O telefone para denúncias aí na sua tela é o 0800-645-015. Tem também o WhatsApp aí, gente. É o 6232699115.